Boas pessoal, aqui é a Valeu Brumas Play E o meu amigo fez-me um desafio de meter isto como se estivesse a jogar no Play Então bora lá, vamos ver como é que isto corre O meu amigo também está aqui na minha casa E ele também está a fazer uma live stream Por isso faço o canal dele, está aí dentro da descrição Bora lá pessoal Agora vamos começar aqui uma partida solo Não vou estar a jogar muito bem pessoal porque minha internet é uma bosta Ah o quê? O quê? Ah, já iniciei Agora Está bem, calma Ainda nem entrei na partida Ah 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 Maltinho, se eu não tiver ali os comentários É porque o meu telema está estrigado E não dá para ver a live stream Saí da partida porque aqui o meu Amigo, amiguinho Não, o meu arqui-inimigo Uhum Isso É porque o meu telema está estrigado É porque o meu telema está estrigado Uou, caminha quantos Vai lá ver Pessoal, mudei aqui o meu nome Porque eu agora também vou jogar A CES Quem quiser lá a CES Escreve aí nos comentários Não Não me apeteceu mudar Nem vou meter cruz É só Cruz é só É só para jogos E a pessoal Como podem ver Olhem ali para cima Para o pinto Canto superior Esquerdo Podem ver Está lá Bora lá Bora lá Dá vídeo Bora Bora Vamos lá Lá que está Lá que está Um dos meus Sítios favoritos De saltar É É É Fiz Tem Tem Luto Ah Porque se chama Luto 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 Vai lá Vê Relax Como é Que está Eu não vi Não vi Não vi Tem 11 Hã Sim 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 O pinto Está bem bom Aham Nunca tive um pinto Tão bom Na minha vida Olha Veio a pior arma do jogo Qual Qual Eu estou a ir David É tudo junto? Sim É o Telmo Não, ainda estou a ver. Vou ver onde é que eu posso cair para picar luto. Não, ainda estou a ver. 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 Vocês são os meus bananinhas inscritos. Não, ainda estou a ver. Sei lá. Como? Não, mas depois vai ocupar muito espaço. Aproveita agora, David. Mas pronto que a minha irmã está na cozinha. Deve estar arrebentando comigo. Não, mas depois tá ligado, vai comigo. Não, mas depois vai. Nós vamos lá, do quê? A minha irmã está abrindo na cozinha. A minha irmã está abrindo na cozinha. A minha irmã está abrindo na cozinha. A minha irmã está abrindo, não vai dar um ímão, não vai dar um ímão, vou lá. A minha irmã está abrindo para a minha irmã de novo. Vamos cair em torres tortas. Vamos cair em torres tortas que vamos matar geral. Eu perdi o seu botão. Bora! Olha o ping! Está bom! Está bom! Olha o ping! Olha o ping! O ping está bem bom! Está bem bom! Está... Ah! Está trinta e nove! Trinta e nove! Trinta e nove! Está a quatro! O que é que é que é bosta? Para depois... Eu só... É para depois não reclamares? Quando nós estamos a jogar? Porque a minha história é tão uma bosta! Estou-te a fazer passar porque eu passei... Oh! David! Eu acho que já se eu nem... Porque dentro é um angelo! Um angelo! Oh! David! David! Olha! Estou a mexer! Sem as mãos! Oh! Não com isso! Agora eles estavam a ver! olha como é que eu toquei comeu uma macon ok guy ok you understand me you spools me David David oi ta ganho sabes o que é que vem ta aqui que eu ver ai oh tu com um ganda luz sabes com que arma é que eu to sabes com que arma é que eu to sabes com que arma é que eu to David 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 tem aqui o uma das melhores armas do jogo o tático é das armas mais antigas do jogo é o segundo escudo terceiro escudo mais antigo do jogo o subububu veio depois do jug jug oi 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 outro c Ano é que tem pampo? Ou em que tem pampo? eu vou fundir uma pampo com SMG Eu vou fundir uma pampo com SMG É que eu gosto, é que eu gosto, é que eu gosto É que eu gosto, é que eu gosto Eu vou fundir uma pampo com SMG Você não tem um gás de cálculo Eu acho que o gás foi a pegar o drop Pegue a sacada Eu tenho Eu tenho Já o gás foi Já foi a pegar o drop Eu tenho coisa Tem um Não Como é que se chama? O do que? Aqui, 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 aqui Eu tenho um gás Ai, tudo dando, tudo dando Eu já jogou Já fiz o gás então, pai Não aceitamos o que é que se dá a fecha. Pá, só vou acabar a leisinha. Fica bem. E até a próxima. Estou a brincar, matinha. Já estava a ficar triste. É um besouro. Maldinho, pouca balanço. Fica para... Fica para a próxima balanço. Agora.